No início da noite dessa terça-feira, policiais militares das ondas ostensivas com apoio de motocicletas Ocam realizavam um patrulhamento de rotina na comunidade Novo Horizonte, antiga favela do Japão, quando se depararam com um jovem de 20 anos de idade nesta motocicleta. Durante o patrulhamento, os militares resolveram fazer uma abordagem ao rapaz, que, após uma revista, foi localizada com ele uma grande pedra de craque, além de uma quantia em dinheiro. Diante desse flagrante, os policiais perguntaram a ele para que servia aquele material. Ele disse que estava levando para uma pessoa ali na comunidade. Acabou recebendo voz de prisão e foi conduzido aqui para a delegacia de Plantão, Zona Sul. Os policiais também perguntaram sobre a motocicleta. Ele disse que era de uma tia e que não tinha habilitação. Também vai responder por esse crime de trânsito. A moto foi apreendida, será entregada em breve para a tia do rapaz. Ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e vai ficar à disposição da justiça. O delegado Lucena, delegado de Plantão, conversou com a imprensa. Bem, é o seguinte, de antemão, eu analisando, achei que seria maconha, seria consumo, ele já foi preço do consumo. Mas quando eu vi era pedra de craque, mais de 50 gramas de pedra de craque, aquilo ali se afacionava, dá quase 500 fedinhas. Então não tem como a gente, dentro de uma situação dessa, colocar só para consumo. Se fosse maconha, não, maconha dá para ser só consumo. 50 gramas, tudo bem. Mas craque, você vai consumar o resto da vida. Então é o seguinte, ele está sendo autuado pelo crime de tráfico, caralho de solução da justiça. E amanhã, com certeza, vai ficar a audiência de petróleo e o juiz que decida. Estava numa motocicleta, possuía habilitação, delegado? Não, estava dirigente sem habilitação, conduzindo sem habilitação. Aí vai ser a motocicleta, segundo o próprio advogado dele, não é dele, pertence a uma tia dele. Então a delegacia vai ter 10 dias justamente e lá vai ser analisada essa situação, vai devolver a moto, se realmente ele estava com a moto emprestada, aí vai ficar a discussão da justiça dessa situação.